Então pessoal, eu vou fazer agora o RTF Sparring, a gente vai fazer o Sparring Indie Box, eu e o Nicão. Muito em breve vai estar rolando o Sparring de Muay Thai com o Nicão também, e com outras pessoas, até o Laik vai participar com o nome aqui. Então eu vou fazer esse Sparring com o Nicão, porque ele é um cara um pouco mais alto que eu, é um cara muito forte, um cara duro. Eu vou tentar trabalhar o meu forte, que é a movimentação, e tentar encaixar o golpe, sair, trabalhar minhas esquivas, e tentar não ser conectado. Ele é um cara duro, um atleta duro, joga bem, aguenta a porrada e bate duro também. Então eu vou fazer esse trabalhinho, trabalhar na movimentação, que é um dos pontos fortes, e tentar se conectar a bons golpes. Vamos lá? Bom, a minha estratégia para o Sparring aqui com o Guilherme Trindade, é procurar cuidar bem com a esquerda dele, que ele é um bom canhoto, trabalha muito bem a esquerda dele, mão de trás. Os golpes na linha de cintura, tentar trabalhar um pouco mais os golpes retos, e se defender, né? Como é duro, tem a mão pesada. Tirou isso! Para ele falar, esse caô da mão pesada, eu vou ter que pagar o café depois para ele. Vocês viram na canelada, né? Pô, eu perdi a canelada, né? Na 17. O cara tem 6 quilos só mais aqui, então... Bicho, é duro. Se ele me bater aqui, eu vou pegar um tijolo e vou dar na cabeça dele lá na rua. Não, pessoal. É um esporte. Não é briga. Calma, relaxa. Vocês não sempre tem um neguinho para falar, não, ele está incentivando a violência. Está incentivando não sei o quê. Tem sempre um hater para odiar tudo, né? Então, galera, vamos curtir mais e odiar menos. Principalmente os nossos vídeos. Dá view, compartilha no Face. Dá like no Insta. Segue lá no Instagram, arroba a Trindade Oficial com dois Fs. Fs. Então, aproveita que vai dar o like em todas as nossas redes sociais. Está disponível agora os shorts da Box School. Até um deles que eu estou vestindo aqui agora. O meu já é um pouco personalizado, eu mandei encurtar. Mas vendo o tamanho normal, que é o tamanho que todo mundo gosta. Short, show de bola. A confecção. Não vou nem comentar porque eu acho que a qualidade é acima de tudo. E o visual é bem diferenciado. Temos na versão branca e temos nessa versão amarela que é a que eu estou usando. Galera, está disponível em www.boxschool.com.br. Confere lá e garanta já o seu. Que essa edição limitada é apenas 100 unidades. Isso aí galera, mais um RTF Sparring hoje com o Nicão. O Nicão pesando na faixa de 88 quilos e eu aí na faixa de 79 quilos. O Nicão é um atleta muito duro, muito forte. Tem uma boa envergadura. Vamos ver que a gente está começando bem atento os dois. Bom golpe do Nicão, parou na guarda, mas um excelente golpe. Bom controle da distância. Bom golpe. Boa, bom ataque na linha de cintura. Indireto em um hook, bem colocado. Pegou um pouco para cima, mas foi um bom golpe. Boa proteção com o anti-braço. Ainda um pouco de estudo aí no começo do round. Bom direto, quase pegou. Aí eu comecei uma boa sequência, mas perdi um pouco a distância, acabei encurtando demais. Tive que afastar porque fica perigoso. Tomar um contra-golpe. Bom ataque na linha de cintura de novo. Bom jab. Agora a gente reduzir um pouco o ímpeto da trocação. Aí tem um jogo um pouquinho mais estudado, um jogo um pouquinho mais inteligente. Bom overhand, parou na guarda do Nicão, mas foi um bom overhand. Aí um golpe muito contundente do Nicão, mesmo pegando na guarda, chegou a me projetar para trás. Ali o hook pegou de raspão nele, não acertei. Bom direto na linha de cintura. Nicão com essa mão do jab sempre medindo a distância ali, jogando o jab baixo. Para manter a distância comigo. Ali dei um overhand, que eu podia dizer mais que é um soco de caminhoneiro, que foi feio para caramba. Bom, bom golpe do Nicão. Chegou no final do braço, por isso pegou sem contundência, mas foi um bom golpe. Bom, dois golpes na linha de cintura do Nicão ali. Olha o ventilador. Bom movimentação de cabeça. Bom hook na linha de cintura. Bom golpe. Fitado ali. Golpe direto parado na guarda. Bom, bom direto embaixo. Curto round, hein? Olha o porco está vivo. Pode suspender o veterinário, que o porco deu sinal de vida. Dá uma balançadinha. Oi? Dá uma balançadinha. Não, não. O que? Não. Não. O meu cameraman não tem boa observação na luta, então viajou no patê. Será que eu sou o perigo? Vai lá, vai indo para trás. Achei que tinha pegado na cara ainda. Pega bem a mão. Espeitinho aí não faz sentido. Ou se quer pegar, indo para frente. E aí eu me roubaro. Pega a perna. Oi? Pega a perna. Pega a perna. Não consigo ir nem voltar. Lá, vai lá, não. Hã? Como não? Vamos lá, Lázaro. Vamos para o segundo round. Prepara. Começou. Tocou as luvas. Deu uma limpadinha no suor. Nicão começa a medir na distância já e joga bom direto, que eu desviei com a mão. Eu tenho esse costume de desviar alguns golpes com a mão. O que ajuda muito nesse processo de evolução, de desviar os golpes do adversário, é o próprio trabalho de puxar manopla. Embora o pessoal não dê valor, puxar manopla te ajuda no teu treino na tua luta de boxe. Você consegue desviar os golpes do adversário. E de encontro com a tua própria mão, os golpes desviando ali do seu rosto. Segundo round movimentado já, Nicão nas cordas e tentando manter ele ali. Copo de linha alternando cabeça e cintura. O copo de Nicão está morrendo na minha guarda. Os meus também não estão conectando. Bonito esse short-a-boxescoo, hein? Bom jab com a saída para as costas do adversário. Uma investida ali não muito bem sucedida. Bom controle de distância, Nicão, dificultando a minha entrada. Ele sabe que eu, como sou um pouco... O envergador é um pouco... Oh, bom momento. Chega e perdi a fala ali. Ele sabe que eu tenho um pouco mais de facilidade na trocação na coxa de distância. E ele consegue manter e administrar bem a longa distância. Onde a envergadura dele melhora a efetividade do jogo. Bom direto no corpo, hein? Muito bom. Alumentou na cabeça. Bom, bom double shot com a mão direita ali. Tacando com o hook seguido de upper. Ó, viu como eu falei? Os golpes dele são muito contundentes. Mesmo batendo na guarda... Me deslocam para trás. Me deslocam para trás. Estão bem conectados. No corpo. Um golpe mesmo na guarda com bastante potência. Um grande trabalho de cabeça antes da entrada, movimenta um pouquinho e entra pra sair dos golpes retos dele, boa esquiva do direto, ali mesmo ele saindo eu tento ir atrás pra alcançar pra manter na curta distância, que ele sabe que a vantagem dele tá mantendo na longa distância onde os golpes dele tem um alcance um pouco maior do que o meu. Não conseguem ver o que acontecer nesse momento ali. Golpe feio. Bom golpe na linha de cintura, sentiu, acusou, já joguei mais outro do outro lado. Ó, no momento que ele acusa a gente acaba anotando e acaba ganhando um pouco mais de disposição pra ir pra cima e manter a sequência. Ó, ele ficou acuado, tá no canto do ringue, mas não tá morto, então é sempre perigoso esses contra-golpes aí. Então adianta ir com muita sede e muita vontade que a gente pode tomar o troco. Bom golpe na linha de cintura. Deveria estar tentando investir um pouquinho mais na linha de cintura, mas eu teria que variar com a entrada em golpes na cabeça pra fazer ele proteger o rosto e assim com isso é só atacar a linha de cintura dele. Bom, bom. Bom double shot. Um upper que passou no vazio também. Se tivesse conectado teria dado um bom resultado. Boa movimentação, girando bem pro lado das costas do adversário. Um pouco pobre a movimentação de cabeça. Boa um golpe na linha de cintura. Parou, parou ele ali então significa que provavelmente ele deve ter sentido o golpe. Quando o adversário se preocupa mais em se proteger do que propriamente enquanto atacar, normalmente demonstra que ele acabou sentindo o golpe. Acusou que sentiu o golpe. Vou tentar manter ele na corda. Mas aparentemente estou sentindo o cansaço também já, hein. Valendo mais um round. Boa troca de base com o jab embaixo. Ver se nesse round eu consigo melhorar um pouquinho essa distância. Um pouquinho de dificuldade de encurtar a distância com ele ali nos primeiros rounds. Vamos ver se agora dá uma melhorada. Boa um, bons jabs. Essa raspou, hein. Tirou tinta da lataria. Boa direto no corpo. Tábio. Bom direto. Morreu na guarda direto, mas foi um bom direto. Péssimo cruzado, hein? Entrada de mata-cobra. Golpe feio. Muito bom overhand do Nicão. Que parou na minha mão ali, mas se pega na cabeça, até o filho nascer retardado. Opa, bom volume de golpes, hein? Boa sequência ali. Então não deixou sem troco e já volta copiando também. Tá melhorando o hard, hein? Que essa outra tava dura, hein? Tava dura de assistir. Bom, bons golpes. Melhorou um pouquinho a trocação, hein? Bom golpe na cintura, hein? Acusou, hein? Baixou as duas mãozinhas. Mostrou que ele errou. Toma mais um. Agora ele tá protegendo. Opa, bom upper no final do round. Um excelente upper. Depois desses hooks aí, é normal que o adversário acabar baixando a guarda, baixar o cotovelo pra poder proteger a linha de cintura ali do hook. Então é o momento que a gente tem que aproveitar e conectar um upper. Vamos lá, mais um round. Melhorou, hein? No final da segunda metade do round ali, desse round passada, foi melhor. Vamos ver se a gente continua mantendo o volume. Bom. Não. Não conectou, conectou na guarda, mas assim com pressão. Bom. Um golpe no corpo. Bom direto. Mais um golpe no baixo. Boa esquiva, excelente pêndulo. Deixando o golpe no vazio. Tô tentando achar aquela brecha na linha de cintura dele. Linha de cintura é interessante porque sempre acumula de um round pro outro. Você pode ter batido no primeiro round. Se for batendo no terceiro, ele ainda vai sentir. Ó, sentiu. Tá sentindo. Você pode ver que ele tá protegendo um pouquinho mais. Chegou até levantar o joelho ali pra proteger. Numa luta de boxe, ele não poderia estar fazendo isso. Que seria levantar o joelho acima da linha de cintura. Bom jab. Bom golpe na linha de cintura do Nicão também. Porém, não pegou nas costelas. Pegou um pouquinho pras costas. Olha lá. Tentando pegar aquele mesmo lugar. Alternando na cabeça pra forçar ele a abrir a linha de cintura. Mas ele tá protegendo bem. Ele sentiu o golpe lá e tá cuidando bastante das costelas. Bom upper. Nicão sentiu. Esses golpes na linha de cintura normalmente acabam também com o gás da pessoa. Bom upper. faz com que ela contraia mais o abdômen. Fica um pouco receosa de levar o golpe ali. Outra. Entrou mais um, hein. Ali acho que achou o caminho das pedras, hein. Nota que o Nicão começa a ficar um pouquinho mais acuado nessa parte do sparring. As duas mãos dele estão bem baixas. Porque ele tá mais preocupado em proteger a linha de cintura do que a própria cabeça. Opa! Bom upper e um direto. Ele conectou bem na face do Nicão. Final do round. Bom dia. É isso aí galera. Fizemos aí cinco rounds. Como eu falei, o Nicão é um cara muito forte. Eu tentei compensar na força e não consegui. Fiquei sem volume de golpe. Ele jogou, na minha opinião, ele jogou melhor. Quis tentar igualar a força, mas eu acho que eu não consegui. Espero que vocês continuem acompanhando. Então fica aí com o dizer do Nicão. Inscreva-se no nosso canal. Clique em gostei que é muito importante para a promoção de nossos vídeos. E nos siga nas redes sociais. Por hoje é só. E até a próxima. Valeu, Nicão. Difícil falar nessa hora, né? Tirando a modesta do Guilherme ali. Foi um bom sparring, né? Cara duro, né? Deu pra ver ali. Tem que assimilar as pancadas do cara, porque senão é nocaute. Mas valeu. Baita treino. Obrigado aí. Tem que ter ido, né? Uma sugada boa, irmão. Bom, eu acho que foi um trem daora. Foi um trem daora. Foi um trem .